Lá oficial, lançou um vídeo ao vivo, vídeo ao vivo. Lula, menino. Não, bagunça, mãe. Peraí, volte, não, não. Ela quer ver, é que ela quer ver o negócio de... Lula, sai de baixo, Vicente, vai aqui. Ela não quer ver coisa de Lula. Quer ver, ela quer... Isso é besteira, mãe. Besteira. Solta as boas no seu celular. Traz meu celular, Vicente, que eu vou acompanhar a minha live. Pera, eu te dou agora, só pra matar, mãe, que o Lula tá ali. Pera, pera. Mãe. Toda noite o Lula faz live no Insta, véi. Deixa, 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 deixa. Me dá? Pega o seu celular e faz sua live. Ai, que merda. Onde bota pra mostrar os comentários, né, Cabe? Sobra. Aí. Bora, pega o seu celular pra acompanhar a minha live. Eu tenho que fazer a live comigo. Eu vou esperar o meu celular carregar e eu vou lá pra uma live. Sendo aqui do meu lado, bora. Eu não tava aqui, tu não tava comendo a minha live. O que que tem? O que que tem? O que que tem? Sendo aqui. Fica de boa pra cima. Não confira em você começar lá, não, bora? Deixa, deixa, deixa eu ficar de boa aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Compartilha com a minha live aí, vá. O Wagner, os caras aí. Vai, compartilha. O que que tá... Tem conexão? Compartilha. Aí, ó, o Wagner chegou, mano. Aí. Ô, Wagner, tu conseguiu entrar? Pelo vídeo que eu... Manteu ideia aí, manteu ideia aí se tu conseguiu entrar. Não, mas tu não fez o que eu mostrei lá no vídeo, não? O processo que eu te mostrei no vídeo? Tu fez o processo que eu te mostrei lá pelo zap? Vicente, como vê tem quantas pessoas tá... Tá coisando, hein, Vicente? Tá coisando minha lá, gente. Como vê? Aqui, ó. Nando, cadê? Tinha internet, hein? E minha lázinha é uma bolsa. Não pega ninguém. Não pega nada. Botou as tags? Vou botar agora. Edita aí, viadão. Vou botar agora. Dão, 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 dão. Dão, 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 dão. Caraca aí. Tags. For. Bora, sempre fazer live mais eu. Bora, sempre fazer live mais eu. Entra aí, entra aí, entra aí. Bora, véi. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Pap, pap, pap. é o que é que o Pedro já tá falando uma hora dessa aí já tá caçando coisa não tá entendendo que eu tô falando minha live quando ele tá falando minha live é isso, vagabundo é, por que eu tô falando minha live é? não estou vendo? eu tenho certeza que você tem que vou me ver eu tenho certeza que vou me ver tem a ver eu tenho certeza que você vai se equipment eu tenho certeza que eu vou tirar a live Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto